Boa tarde, começando em mais um vídeo, hoje estamos aqui galera com um barco, que nem eu prometi pra vocês, que a gente ia até a Praia Despelado, segura o barco aí boa, hoje a gente vai tentar chegar até a Praia Despelado nesse barco aqui, porém o vento tá muito forte galera, pra gente ir remando até lá vai ser complicado, vocês viram ali ó, já tá vindo um barquinho ali ó, pedalando no vento, tá muito vento galera, e aquele barco ali, ele é muito levinho, com certeza o vento vai arrastar lá pro mar aberto, então, estamos aqui com o boto, vem aqui chega aí, vamos aqui com o boto, vamos atrás, segura aí que demônio, segura esse louco velho, ele vai cair dentro da praia, segura o boto, cuidado, cuida aí, tá paradinho, o boto vem rolando desde lá de cima mano, tá muito liso essas pedras, porém a gente vai colocar o boto dentro do barco, com certeza vai afundar, você acha que vai afundar? Não, não, por que? Eu sou levinho, cuidado, cuidado, ele tá liso pra caralho, ele tá liso, tá um sabão galera, tá muito liso aqui mano, faz nem ideia, vamos botar o barquinho lá na água, mas não podemos curar, ô Luiz, pega aí pro nariz, pega aí, não vamos, fica aí boto, pega aí na árvore, aí boto, vamos lá, não vamos mais nesse **** aqui cara, muito liso, e eu não sei nadar viá? A cena vai ser o seguinte galera, a gente vai entrar com o boto, vai nós três, o Guilherme, eu e o boto, o Matheus vai ficar ali fora, filmando nós, o problema é que a gente tem que calcular quanto que vai ter peso ali, Ah, eu tenho 70, e eu tenho 80, tá mais que eu ainda, sim, agora fudeu, bom, vamos fazer um teste primeiro, se vai afundar ou não, se vai aguentar, que a gente vai daqui até a Praia dos Pelados, nada, nada, vai dar 500 km, 500 km, não, 500 metros, Trouxemos aqui a bazuca mano, vocês vêm, é uma bazuca nova, eu quebrei a outra, trouxemos o barinho do Harry Potter, e trouxemos aqui o nosso fogo de artifício mais zica, a gente coloca aqui, Tá ligado, faz a imitação do fogo de artifício, eu não sei, sabe sim, cuidado aí, tá liso, cuidado aí boto, não vai cair agora, pega essa corda aqui ó, vai se agarrando nessa corda aqui, pega o outro Ramon, Eu vi o salvo do boto, é melhor você entrar primeiro, tá liso pra caralho, Ah, envolei meus pelacos, mas olha, achou a risca e vai pra lá, hoje vamos pra lá, o Jonathan tá se trocando, botando pro dental, e a gente vai lá na Praia dos Pelados, tá bom? E outra coisa, lá vem o Jonathan com seu bermuda, bermuda sensual, vai ó, se liga, sacara louco, tá muito linda essa parada aqui, Conseguimos pegar a câmera, agora estamos entrando já em alto mar, o barco aguentou com nós três aqui ó, o boto tá ali ó, sentadinho embaixo, fica quietinho aí, não se mexe louco, Ô Guilherme, vai remando pela beira aqui, porque se a coisa afundar, a gente consegue escapar, vamos indo até a Praia dos Pelados lá, vai demorar um pouquinho, é 500 metros daqui lá, A Praia dos Pelados é do outro lado ali ó galera, daquelas pedras ali, aí você vai mais uns 500 metros pra frente, chegamos lá nos pelados, Porém eu não garanto nada pra vocês, que vai ter pelado lá, porque vocês podem ver que tá nublado, eu acho que não tem ninguém na praia mano, Você acha que tem bosta? Tem bosta nenhuma, um frio desse, quem é que vai tá com a manjuba de fora lá, ninguém? Tá suando, ó a suazeira que eu já tô, você é o boca de copo, você tá lascado na minha, tá lascado na minha, me traz esses lugares aqui ó, do perigo lá, um negrão achar nóis e... Deu um gelo na boca, agora deu, olha só, que bagaça louco, vamos testar mais um aqui, Paiou porque caiu na água, vamos deixar pros pelados lá, nossa senhora, desliga só, tanto de vento que eu tô saindo ó, Pô, tá o chaminé aqui, chaminé do nosso barco aqui ó, sinalizador, olha, bota ele, que legal nosso, vai, rema lá ô, bota ó, rema aí ó, vamos jogar nosso galinho, Consegue passar mergulhando por baixo do barco? Aí sim, hein, tem uma foca aqui do lado, filma a foca, tá muito bravo, aqui a água, então a gente vai subir a Interprayas, o morro, e vamos descer lá do dos pelados Deu ruim nosso rolê, que começou a entrar água no barco, que nem eu falei pra vocês, pra gente ir remando daqui até na Praia dos Pelados é 500 metros, Então, nós vamos chegar ali numa parte que as ondas vão tá muito altas, então o que que eu vou fazer galera, vamos pegar as motos, vamos pela rua mesmo, vamos levar esse barco cheio, Quando a gente chegar lá na Praia dos Pelados, vamos entrar no Carreirinho e vamos até a praia lá pra ver, vamos fazer isso né, é o único jeito Uma gaviota lá em cima Ô Matheus, vamos dar a volta de novo pro mesmo lugar Matheus, vamos chegar na gaviota Nós vamos, nós vamos pela rua Rapaziada, tivemos que sair de lá, vocês podem ver que tá ventando demais Eu não tô conseguindo nem segurar o barco, é muito vento, mano E a gente vai pela rua aqui, até a Praia dos Pelados Porém, a gente vai ter que entrar lá com a câmera e tudo, mano Vai dar B.O., vai dar A.M.I.S Pra gente gravar esse vídeo, a gente vai ter que fazer um esforcinho E caminhar descalço aqui, ó Com esse barco nas costas, o barco tá furado, mas eu já remendei Chegamos até a praia, jogamos o barco na água Aí se afastamos um pouco e metralhamos Tem que ser assim, mano, senão não vai dar certo, não Meu Deus do céu, que canseira, louco Pensa no morro, que lugar é o que esse barco aqui furado Só sei que cansa, mano, é o que esse barco aqui nas costas Aaaaaaah O porra, lagartixa Os caras de BM, mano Salcando essa porra ali Ai, que alívio que deu, mano Nossa senhora, tirei um peso nas costas Pô, quando cansar, me fala, que deu pega um pouco Tá cansado, Madeu? Eu também não, aí, ó É a primeira ninja que faz propaganda da Kavasaki Da Ronda Kavasaki, Ronda Que que você... O que passou pela tua cabeça? Tá vento Tá ventando demais aqui hoje Tá muito coisado Eu não tô cansado, tá cansado? Tô cansado, velho Ah, eu não, eu tô de boa Tá de boa? Tô aqui já hoje, ó Vocês demoraram aí Vamos na frente, hein, que nós já vamos Beleza Aí, galera, agora eu vou ter que esconder a câmera A praia dos Pelados é ali, ó Vê onde tá aquele carro branco ali Eu vou esconder a câmera embaixo do barco aqui Pra não dar bandeira Porque tem gente ali na frente já Se vê que eu tô entrando, eu já sou conhecido aqui Vai dar merda Tá louco, velho Como é que tá? Se quiser Você bate nos Pelados? Ou você precisar? Sério mesmo? Não, é sério mesmo? Aí Aquele cabeça grisalha aí Não sei, cara Tem um cara muito estranho ali na frente Tá entrando duas guladas Não, tô com medo de entrar agora Eu também, tô cabreiro Vê esses caras da moto aí Não sei, mano Chegaram muito cabreiro antes de nós Não conheço, é Chegaram do nada Conheço o cara, tá ligado? Pô, você é grandão, mano? Você tem que botar... Cara feio aí Não viram galera A bosta é agora Nossa, o cara cabeçado Puta merda Mano, tá assim de gente entrando ali Segurança Se eles vierem a câmera, cara É foda Vocês entram com nós aí? Qualquer coisa? Vamos Diego Vamos? A cabeça grisalha tá vindo Tá vindo? É o Segurança, galera Tá ali na frente Agora enfeiou o bagulho Aqui é a entrada dos pelados Pra vocês verem, ó Tem um portal aqui Ó, tem uma placa ali avisando tudo Tem um cara saindo dali já Aquele ali é o Segurança Ele conheceu, ó Quem que é o mais briguento aí Não é que eles deram um tiro aí Já no 46, hein? E agora, pesado? Vai ali, mete de bronco Chama o gordão lá O meu mesmo é Bateu os homens e eu tô fudido, cara Já tem duas passagens Então, então não desce junto com nós, Dô Sim, ó Ele fica com uma pistola ali, né? Não sei, velho Opa, não tem outro lugar pra sair? Não, não tem, ó É ali onde tem mais segurança, tá ligado? Vai cair lá na boca dos meus parentes lá Você quer voltar? Que Deus Volta com outro tempo, ó, louco A hora que chegaram na areia com essa câmera aqui Os caras vão vir pra cima e ver nós Vai levar o ramo daí Não sei, velho Eu tô brincando, louco Vai com nós que tá comigo, tá com Deus É sério, velho Galera, o Segurança veio ali falar com nós na Portal Eu não filmei porque não tem como botar a câmera na casa dele Daí ele não falou nada Ele pegou e simplesmente saiu pra lá Agora a bosta tá aqui, cara Nós tamo... Vamos descer, pisado Vamos ver o que vai dar Eu não tô falando sério, mano Cara, vamos tirar aqui Não é brincadeira Mano, eu acho que sabe o que você faz? Você pega essa câmera tua Esconde... Tira ela do café e esconde ela no bolso Vai dar, Biorno Tem aquele cara que tava ali? Sim Tão vindo madeira ali embaixo Duro pra tu Manda uma atriz lá pra te ver Fazendo que? Fazendo que? Tão tudo ali no meio do mato Aquele negão de óculos Aquele cabeça grisalha Tão tudo ali no meio do mato Ficando uma madeira na mão Uma madeira na mão? Duro pra tu Depois que eu já tô voltando, mano Duro pra tu, é verdade? Vamos vazar, vamos vazar Pega o bagulho Caralho, mano Os caras tão tudo com pedaço de pau ali Vaza... E o segurança tá vindo atrás, tá ligado? Melhor não vazar enquanto tem tempo Puta da merda Eu já pezão agora aqui Vaza, vamo vazar Não vamo esperar não O segurança desceu de bis ali Filho de uma... Eu desci ali embaixo Não tem aquele negão de óculos Daí passou um cara de bis azul Ele chamou o cara de bis azul, tá ligado? O da bis azul Que é o segurança Ele chamou o cara de bis azul O cara foi lá embaixo Falei assim, ó Não desce de moto lá, não desce Então a moto não vai conseguir subir É grande Daí eu falei, não, vou ali dar uma olhada Daí quando eu voltei O cara de bis azul tava conversando Com aquele negão de óculos É, aquele ali também é o segurança Daí não tem aquele cabeça grisalha cinza Que tava com uma camiseta preta Tava com uma madeira na mão Ele falou assim, vocês tão filmando aí? Eu falei, não, pô Sério? Ele falou isso? Claro, pô Eu falei, não, não tem nada no capacete Não tem porra Ele veio falar com nós ali, tá ligado? Daí eu peguei e saí fora, tá ligado? Daí foi a hora que eu falei pra vocês Era vazar Vamos explicar pra galera o que aconteceu lá Galera, tivemos que sair vazado lá da Praia dos Pelados O cara tava escondido no meio do mato Com um pedaço de pau Eu não cheguei a ver, mas o Boto viu, né Boto? Então pra gente encerrar esse vídeo A gente veio aqui numa praia Onde formam umas rondas muito loucas Mas bem na beira Eu e o Boto vamos entrar dentro do barco Vamos ali na praia só pra vocês verem Mas ainda não acabou lá nos Pelados É, se liga só A gente vai pegar o caiaque mesmo, o vermelhinho Que a gente vai nas ilhas lá Aí vamos por dentro da água Levar a bazuca Cachando ela na preta Vamos lá na água Mano, o vento tá muito forte Ai, muito vento, louco Tchau, tchau Mano, tamo junto, brigado pela força Obrigado galera, tamo junto Mano, tem como você ficar com esse barco, hein? É Boa, tamo junto, mano Matificação, ó, canal do... Do... Canal não Canal não, Instagram Instagram dele vai tá na descrição Instagram dos moleques vão tá na descrição Muito obrigado, sei que acompanhou o vídeo até agora Deixa aquele like E até o próximo vídeo, é nóis! Tchau, tchau